Fui uns brinquedinhos para as meninas aqui, as meninas brincaram um pouco e aí não deu certo né, ó. E aí Maria, quem pediu o fogãozinho? Você e a Ana, né? O pai fez, daí o que aconteceu? A mãe começou a brincar. Mas tadinha, era o sonho dela. A batata doce já acabou, meu olho tá tarde dela, a batata doce já acabou, agora é batatinha. Espera aí Maria, deixa a mãe falar. Antes ela ficou o dia inteiro pedindo pra mim fazer fogo, fogo eu não sabia, aí o Eduardo fez pra nós brincar. Pra nós brincar? Não, eu vou assumir que eu gosto, eu amo isso aqui. Gente, um dia eu vou morar num sítio ainda. E vou ter fogão além. Vou colocar um pouco aqui. A batata doce tava tão gostosa, já acabou. Ai meu olho, ai meu olho sem nada. Tá tão gostosa a batata doce. Acabou, é? Ó, tem mesa, tudo aí. Ó, as leinhas aqui, ó, das leinhas. Ó, vou machucar aqui pra vocês verem. A fumaça. É cansíssima, né? Ele fica lá sentado aqui na minha cara, o que que tem demais? O que que tem demais? Ele senta lá, gente, ó, na cadeira lá e fica rindo da minha cara. Quem que não brincaria se estivesse no meu lugar? Fala a verdade. Quem que não brincaria se... É você! Né? Quem que não brincaria, né Maria? Que legal? Olha, eu só olhei conversando e já acabou quase. Se é, ele fica rindo de você. Nossa, mas foi eu mesmo, Ana. Dá pra fazer o pulão, né? Uhum. Mãe, eu vi um vídeo de um homem ali... Dá? Só comprar o tijolo, né? Só comprar o tijolo? Só comprar o tijolo? Dá o like! Eu vi um homem fazendo um algodão a lenha. Tem vinte e quatro tijolos. Gente! 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 Olha a Maria, gente! Gente! É... Dota de fazer faxina, dá o like! Faxina não, Maria. Faxina? Não, Maria. Dá o like aí. É isso, né? É isso que quer falar? Não. Mãe faxina dá o bate. Apagou! E agora? Você acha que... Tem que assoprar? Sopra! Ah! Espirrou aqui! Você tá bem sendo a chaminé do coisa? Do fogãozão? Vai falar, gente, que não ficou legalzinho mesmo. Eu que fiz a estima. Eu gosto de brincar. De volta que eu te lançar na minha cara, mas eu brinco mesmo. Assumo! Meu sonho, quando eu era criança, era brincar assim, já. Ninguém fazia pra mim. Agora tem você pra fazer pras suas filhas e eu brinco. Não, Maria. Ficou rindo na minha cara. Olha que legal. Eu amei isso aí. As leinhas. Não pode pôr muito sal, não, Maria. Faz mal. Pode parar de comer sal. Mãe, a panela é de brinquedo mesmo, como a amiga sua deu. É, isso aí é uma inscrita, né? A gente que mandou essas panelinhas uma vez pra Maria. Agora vai ter que arear isso aí, ó. Não, saí rapidinho uma hora. Eu lavei, hein. Isso aí eu só passei a buchinha e saí. Ai, que legal. O que que tem? Achar legal? O que que tem, você acha? Você tomou as brincadeiras das meninas. Que? Você tomou as brincadeiras das meninas. Eu tomei a brincadeira das meninas? Quem é elas que me chamou, Jó? Pra brincar com elas? Eu não tomei, não. É. Ai, que saudade de comer maçã assim e morder desse jeito. Agora por causa do aparelho eu não consigo mais. Tem que ser com faca. Sem a saudade de morder a maçã. Ai, gostoso. Ai, ai. Então é isso aí. Tamo aqui brincando. A batata doce tava muito mais gostosa, gente. Mas só tinha uma. Aí pra não parar de brincar, a Ana foi lá e buscou essa batatinha normal. A batata doce a gente não aproveitou. Poderia ter colocado um pouco de açúcar. É, mas tava gostosa, hein. A batata doce. Nossa, a Maria perdeu uma aqui, ó. Aí ele que dá. Não vai querer pegar não, tá, Maria? Que não pode mais, não. Tá tudo sujo agora. Né, Xodó? Sim. Você tá imitando o Xodó? Nem é ele que falou, é você? Sim. Ai, vou lá pôr meu celular pra carregar, gente. Tava carregando. Que um senhor tirou pra me mostrar. Eu brincando com as minhas filhas. Agora terminar lá de deixar ele carregando. Carregado mais cedo. Hã? Vou mostrar tudo no começo, né? É, se tivesse carregado, né? Mas desde você fazendo? É, fazendo sim. Ah, e você tá querendo falar de mim, né, Jada? Eu podia ter mostrado você fazendo o fogãozinho. Mas é facinho. Só pôs os tijolinhos. Pôs fogo. E o Xodó pegou lenha lá no canto, lá. Gente, tem nota de fazer like, dá um like. Quem gosta de fazer like, dá um like? Sim. Tem como fazer o like? Não, não. Quem gosta de dar o like, dá o like. Entendi nada. Entendeu? Não, não, não. Não. Tem nota de fazer facinho que a mãe faz. É. Faxina que a mãe faz? É. O que que é faxina? Dá um like. O que que é faxina? Limpar a casa? Limpar café, dá um like, né? Ah, quem gosta que a mãe faz café, dá um like, ô Pidonche. Já tá pedindo café. Não. Tem nota de fazer. É leite, dá um like. Aí, Jada. Você pede café, ela pede leite. Quem gosta de fazer leite, dá um like. Ah, a outra agora. Você pode pegar lá o fogo, colocar esse ali e descascar mais batatinha, não? E pular no fogo lá dentro? É. Capaz, fritar batata. Deixa eu ver que horas que é. 4h20 da tarde, eu tô me pedindo pra fritar batata no fogão. Tem nota de fazer vacina? Não é a hora de comer vacina? Não, não é a hora de comer vacina, não. Gente! 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 Tem nota de fazer sodão e tapete? Dá um sodão e like. Já tá falando demais, Maria. Então, é isso aí, gente. Deixa eu pular meu celular pra carregar e vamos ficar aqui. Não! Ficar aqui ali com as meninas. E o Divaldo rindo da minha cara. Eu nem ligo que você ri. Gente! Eu vou. O pai fez um brinquedo pra nós, que a Ana já tava brincando. É. O pai fez, né? Pra nós brincar com as três filhas dele brincar. Você acha que eu não sei o que é isso que você tava pensando? Parece criança. Ai, ai. A sopra. A mãe vai assoprar, daí pega de novo. Tem um brinquedo que é um soldó. É. Então, eu vi lá. É. Sabe por que eu enchei a panelinha? Rasssss. Misericórdia. Ele tá mais fácil. Ô mãe, essa daí é melhor, né? Fumacete. Fumacete. Você tá gostando, né? Fumacete, tudo. Não tá nem aí, né? Isso é meu sonho. O que, Maria? Ele não acreditou. Ele não acreditou ainda, gente. Ele não acreditou que eu tô gostando de brincar. Não. É... É a tampa dela. Isso daí na sua testa. É a tampa dela. Não, essa ela não fez nem mim. Tem o que nascer? Eu vou lá, põe meu celular pra carregar e ele pega de volta. Eu tava procurando. Olha lá o tanto que tá gritando agora. Que legal, ó. Eu tava procurando essa daqui, ó. Olha lá. Chegou. Olha o tanto agora. Procima. É a última. Daí acabou. Vai parar. Não! É só mentira! É mentira! É mentira! É mentira! É só pra... Ela vai não pintar. É só pra ela. É de dançar. 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 Estão mostrando até meu banquinho. Estão mostrando até meu banquinho. Ai, é muito bobo, viu? Eu parei... Gente, gente! É de dançar. Maria, deixa a mãe falar. Eu parei e a Ana me chamou de volta. Então é porque elas gostaram que eu fico aqui, tchau. Uhum. Mostra aqui. Agora tá pegando bem bastante fogo, ó. Vem ver. Gente! Gente! Olha lá. Dá pra ver bem? Dá. Aproxima. É que tá. Tem que tampar, botei ela. Eu não sei tampar. Fumaça ainda parece bastante, velho. Tá, fumaça só em vez em quando. Mas senão ela vai filmar com mais fumaça. Gente! Gente! Mas tanto gente da Maria, hein? Gente! Gente! É só pra... Mãe, trebar o bolinho. E também, gente! É pra nós fazer... Ela falou que eu vou quebrar o banquinho. Ei, você falou? Eu vou quebrar o banquinho, menina? Eu também! Eu vou quebrar o banquinho, menina. Deixa eu mostrar aqui. Mãe, você viu o que eu fiz na cara da Maria? Eu fiz na cara da Maria. Eu já levo uns tapos. Mãe, eu que queria isso tudo. Até esse dia eu achei que eu amo. Você começa a se empolgar, né, Maria? E você... E você... Essa... É só pra você ter balbozinho. Porque... Porque eu sou dotado dos olhos assim, ó. Que que é isso? A Maria tá muito empolgada hoje. Ó a chaminé. Não, isso não é chaminé. É aquilo que é chaminé, gente, ó. Põe meu solar pra carregar pra mim, por favor, meu filho. Mostra pra Maria. Cuidado, Maria. Nossa última fritadinha, gente. Olha como ficou bonito aqui perto, olha. E olha o fogo, como tá bonito agora. Só foi a última fritada e o fogo ficou bonito. Essa ficou gostosa. Essa aqui ficou igual quando frita no fogão. Olha o fogo, que bonito. Olha de fato, hein. Tem mais alguma coisa de boneco aqui, não? Vamos cozinhar arroz aí. Vamos fritar o ovo? Pega lá o ovo lá dentro. Só tem um ovo dentro da coisa. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá, é. Segura aqui. Olha o celular, olha o celular. Pega lá, por favor. Pega o celular pra mim. Maria, pega o o ovo lá na geladeira, por favor. Mas é muita gordura. É muito sem graça. Esse fogo tá tão bonito agora, eu vou pôr o meu único ovo que eu tenho na geladeira, eu vou pôr aqui. Estragar o ovo? Estragar, não. Vai comer? Mas não vai estragar. Estão levando a brincadeira a sério mesmo. Eu ia colocar um pedacinho de carne junto. Que carne, minha filha? Não se empolga, não. Segura aqui pra mãe, o celular. Maria, dá licença. Maria, dá licença pra irmã. Olha ali a chaminézinha. Aqui, ó. Ai, meu olho tá ardeira. Peraí. Imagina a mãe com fogão a lenha mesmo. Não, não. Não, não. Não. Aí, Joel, essa ficou gostosa, quer? Nossa, vai mesmo. Essa ficou boa. Ó meu ovozinho. É, café da tarde no fogão Café da tarde no nosso fogãozinho a lenha Ovo e batata Batata doce que já acabou Que legal, gente Não tem que inventar esse povo doido, né? Sai muito óleo, né? Nunca come tanto óleo na vida Que não vai estar comendo hoje aqui Só pra brincar, né, gente? Tá valendo Tá caindo tudo aqui, gente Tô com a mão sozinha Vai, deixa eu colocar o ovo aqui, ó Tirada isso aí, ó Não grudou não, meu filho Eles falam que meu ovo grudou tudo Não grudou nada, é só virar Fica a mão certa aqui, ó Segurar aqui Ó, Maria, descobri tua panelinha boa Pra fritar ovo, hein? Não grudou, achei que ia grudar Mas só tá... Tá encharcado esse ovo de grudura, hein? Meu Deus, dá pro xodó comer Dá esse ovo pro xodó É, mas a gente lavou, né, Maria? Três panelinha que nós estamos usando Aí um ovo infrito Acabou a farra por aqui Ô, Ana, você tá acendendo de novo, filha Chega Caiu água ali dentro A Ana tá acendendo de novo Ó, um pouquinho de arroz lá dentro Isso aí não é pra comer, não Isso aí é só pra brincar, gente Só Ou quando a gente tava fazendo pra comer Tava tudo limpinho Esses tijolos tá limpos, tá tudo limpo Parece que tá sujinho Mas é porque tá queimado Eu tava comendo com higiene Mesmo que às vezes eu segurava o garfo com a panelinha Pegar a verguia e a panelinha Mas tava limpo, não tava sujo, não Ali no fogo queimou todas as bactérias A gente volta aqui mohando a horta Mohando só de tarde, né, Joã? Não tá mohando cedo e a tarde, não Só de... só da tarde mesmo Olha só como que tá bonitinha esse bolinho É, olha como tá bonitinho esse bolinho Tudo crescendo, Joã Ele moia bastante, ó, de tarde Esse couve eu vou tirar pra fazer amanhã Vou fazer amanhã porque já dá Esse lado aqui molhou bastante, Lá, Joã? Morri Tá chargando Não, chargando não Agora vocês não podem comer mais não, tá? Que agora tá sujo Agora é só pra brincar Tá bom? É, agora é só pra brincar Enquanto a mãe tava fazendo, tava limpo Não, Fih, é porque agora já tá sujo O que, Joã? Você falou que a Ana tá fazendo sujo? É, porque elas ficam com a mão suja Qualquer coisa lá e põendo lá Agora não dá pra confiar pra comer mais não Agora é só pra brincar mesmo O que que a quarentena não faz, né, minha gente? O que que a quarentena não faz? Faz coisa, mas é legal brincar assim, né? Foi legal, eu gostei de brincar com elas Vocês comeu tudo ovo? Hã? Vocês comeu, Ana, tudo ovo? Eu coloquei, gente, o ovo no papel toalha E chupou a gordura Aí eu comi um pedacinho Elas comeu o resto Ah, queimou o dedinho, é? Não, só não Então é isso Foi legal brincar, gostei Tô coando um café ali, ó Pro Divaldo E agora a gente tá assistindo o vídeo Mas ele ia fingir que tava dormindo já E os vídeos que eu assisto, gente Eu gosto de assistir das Das amigas, dos amigos virtuais Aí o Divaldo assistiu junto comigo Ele gosta desses vídeos também Esse é o da Sara Gosto bastante ver eles Maria tá lá, ó As meninas já já vão tomar banho Café a gente já tomou lá fora Batatinha, batata doce, ovo Põe mais tarde, faz alguma coisa pra gente comer Agora o café é do Divaldo, né? Tem café, fica bebendo café o dia inteiro se deixar Ô, que é isso? Gente, voltei aqui falar com vocês Já são seis e dezessete Tava lá no celular falando com a Mulher do meu sogro Sempre tá lá, né? A gente no WhatsApp conversando com as pessoas Que agora O WhatsApp é o que nos aproxima, né, gente? Se Deus quiser logo tudo isso vai passar E a gente vai poder tá passeando de novo A Ana foi tomar banho Já já vou tomar um banho também Dar um banho na Maria E o Divaldo também tomou banho ainda não Tá lá assistindo o filme E vamos tomar banho mais tarde Fazer uma jantinha pra gente Nem sei o que eu vou fazer Talvez eu faça até uma pipoca E a gente assiste lá Come assistindo alguma coisa Mas é isso, gente Vou encerrar esse vlog por aqui Eu tô num cheiro de fumaça E tô aqui na minha cama Mas eu espero muito que vocês tenham gostado De ter passado aí essa tarde com a gente No nosso fogão a lenha Brinquei muito com as meninas no fogão de lenha No fogão a lenha Mini fogão a lenha, né, gente? Foi muito legal E eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva, você que ainda não é inscrito E compartilhe esses vídeos com os amigos E com os familiares E me sigam também nas redes sociais Que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Meu Facebook, meu Instagram O arroba do meu TikTok E também o link do TikTok E o meu código pra você baixar, tá, gente? Eu já falei pra vocês em outros vídeos, né? Que você pode ganhar uma graninha com esse aplicativo Então se você ainda não tem Bora lá baixar usando o meu código Que assim você também pode ganhar, tá bom? Que Deus abençoe grandemente Sua vida, sua família Ele vive vocês de todo mal Em nome de Jesus Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo A Maria ia falar Porque ela tá faladeira hoje Você quer dar tchau? Dá tchau? Oi, gente Tchau, deixa seu like Um beijo Gente Por que tá aparecendo aquele negócio? Por que tá aparecendo aquele negócio? Parece que vai chover, né, Mari? Hã? Dá um tchauzinho aqui Por que tá aparecendo? Dá tchau 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 Tchau